Bom dia, que Deus abençoe você e a sua família. Hoje eu tenho um recado de Deus que está em Salmos 27, verso 1, está escrito O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quem escreveu esses Salmos foi o Rei Davi. E o Rei Davi, ele foi um guerreiro, foi um jovem, desde pequeno, ele quando foi ungido pelo profeta Samuel, ele se tornou um guerreiro, ele cuidava das suas ovelhinhas com tanto amor, tanto zelo, que ele enfrentou leões, enfrentou urso e assim ele teve uma trajetória vitoriosa, porque ele reconhecia a unção que estava sobre a vida dele, o cuidado de Deus, a proteção de Deus. E ele traz essa palavra aqui que nós podemos aplicar para nós hoje. Fala assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O que significa em outras palavras, o Senhor é a minha luz. O Senhor é aquele que traz a verdade, é aquele que revela a verdade, é aquele que abre os caminhos, é aquele que desembaraça a nossa vida, é aquele que pleiteia a nossa causa, é aquele que prevalece diante das trevas. Jesus é a nossa luz, Jesus, ele é o sol da justiça e as trevas não prevalecem contra nós. E a Bíblia fala que o Senhor também é a minha salvação. Então nós vemos que Davi, ele entendia, o Senhor é a minha luz, que dissipa as trevas, eu prevaleço diante das obras das trevas, o Senhor é aquele que me socorre, ele me ajuda nas batalhas, é ele que pleiteia as minhas batalhas. Então Davi tinha essa visão da grandeza de Deus, mas sobretudo Davi se apropriava da sua posição de filho e ele podia dizer, Salmos 23, verso 1, que ele compôs quando era jovenzinho, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O verso 4 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E eu vejo aqui também outra promessa no capítulo 27 dos Salmos, que fala aqui algo tremendo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no seu recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-se-á sobre uma rocha. Eu vejo aqui um paralelo desse versículo com o Salmo 91. Então eu vejo aqui que ele diz, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, que você possa declarar, eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. somente a sombra do Deus Onipotente me faz descansar, confiante que o Senhor pleiteia a minha causa, o Senhor julga a minha causa, o Senhor me defende, o Senhor preserva a minha vida. E nós vemos que também o Senhor fala aqui, nesses Salmos, que é uma promessa do Senhor. Davi diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a sua beleza, a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. O salmista Davi entendia que o melhor lugar que você pode se encontrar é na casa de Deus, porque na casa de Deus você tem segurança, na casa de Deus você é alimentado com a palavra de Deus, na casa de Deus você é protegido e a Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus e creia que ele existe é galardoado, é presenteado, então quando você deixa os teus afazeres, deixa o teu urgente para buscar o mais importante, a presença de Deus, você é abençoado, você é encorajado e que você tome posse dessas promessas que o Salmos 27, ele nos apresenta e você pode aplicar para a sua vida. Eu quero ler novamente Salmos 27, verso 1, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem recearei? Se Deus é por nós, Romanos 8, 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Filipenses 4, 13, eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece, Salmos 91, verso 10, fala assim, praga nenhuma chegará à minha tenda, verso 11, porque o Senhor dá a ordem aos seus anjos para que me guarde na minha caminhada. A Bíblia diz também, Salmos 91, verso 7, caia mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido, porque o Senhor está na minha vanguarda, o Senhor me guarda, o Senhor me protege. Que você tome posse dessas promessas de Deus e viva essas promessas de Deus. Não seja somente ouvinte, mas seja praticante, porque Deus cuida dos seus filhinhos. Deus, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Veja o que diz a Bíblia, Romanos 8, verso 26. E nós vemos também, amado, que Deus te esconde no seu pavilhão, Deus te protege, você está debaixo da potente mão de Deus. Deus, Ele, aquele que abre os caminhos, é aquele que amplia o teu território. E saiba, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, confia a tua causa nas mãos do Senhor, confia a tua ansiedade nas mãos do Senhor e confia nele. E Deus agirá ao teu favor. Eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por todos os meus queridos seguidores do YouTube, do Instagram. Eu abençoo a todos os teus filhinhos, Pai. Senhor, abra as portas de emprego para aquele que está desempregado. Abençoa o negócio dos teus filhinhos, Pai. Abra as portas de oportunidade. Abençoa essa loja, abençoa essa empresa dos teus filhos. Prospera, Senhor. Senhor, eu clamo a ti, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, em depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, angústia, pensando em desistir da vida. Pai, dá o livramento, Pai. Dá o teu escape, Pai. Socorre os teus filhinhos, Pai. Eu clamo a ti. Traga o teu socorro divino, Senhor. Eu abençoo a todos, Pai, que estão recebendo essa mensagem de fé, de amor. Que o Senhor abençoe, supra todas as necessidades, Pai. E que o Senhor, que a nossa luz dissipa as trevas e traga a libertação, traga a restauração para os teus filhinhos, Pai. Amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas, para que sejam também abençoados. Eu convido também vocês, se você ainda não me segue no YouTube, no Instagram, me siga. Eu ficarei muito honrado ter vocês como meus seguidores. Eu já declaro Shalom Adonai, a paz do Senhor para vocês. Pode colocar seus pedidos nesse chat, que estaria orando por todos os pedidos. Tchau. Tchau.